Com a abertura do comércio permitida pela onda amarela do programa Minas Consciente, a tradicional feirinha de pedra sabão voltou a funcionar. Confira na reportagem de Ana Laura Grappiuna. Na manhã da última quarta, a tradicional feira de artesanato em pedra sabão do Largo do Coimbra, em Ouro Preto, retomou as suas atividades de exposição. O local estava fechado para visitas há quase seis meses devido à pandemia. Nós reunimos com algumas autoridades municipais, que seria o doutor Geraldo Rioga, que é o procurador do município, o diretor de postura, que é o José Geraldo, e o André Simões, juntamente com a Joelma, que é a presidente da feira. Então foi nos repassado o protocolo do Minas Consciente para que a feira pudesse se adequar. E como nós fomos liberados no dia 28 de agosto, nós preferimos que a feira teria adequação já para receber os visitantes e os associados, no qual nós fizemos os protocolos de acordo dentro com o Minas Consciente para a nossa reabertura, que seria o que aconteceu ontem, no dia 2 de setembro. Dos 74 expositores, apenas 15 voltaram às suas tendas nesse segundo dia. A reabertura da feirinha foi possível devido ao avanço da cidade para a onda amarela do programa Minas Consciente. Com a medida, algumas normas foram impostas para a segurança dos visitantes. E agora com esse chamado novo normal para visitar a tradicional feira de artesanato em pedra sabão de ouro preto, é assim. Na entrada, um funcionário vem para medir a temperatura. Vamos ver. Fui liberada. Fazer a higienização das mãos com o álcool gel. E agora eu vou ganhar uma senha para poder entrar e fazer a minha visita. Vamos lá? Além dos cuidados ao entrar no local, o fluxo dos visitantes também é controlado com um limite de 75 pessoas. O acesso do lado de fora foi controlado com uma faixa e o distanciamento de 2 metros para filas. Além disso, os estandes de pedra sabão foram readequados seguindo as normas do programa. Mas esses cuidados são fáceis de seguir para quem ficou tanto tempo sem trabalhar. Está bem devagar, mas se Deus quiser vai melhorar. Está no comecinho, está indo devagarinho, mas se Deus quiser vai retornar bem e se Deus quiser vai dar tudo certo. E já teve turista dando uma olhadinha nas variedades de produtos da feirinha. Estamos nos sentindo bem seguros. Na entrada teve a distribuição da senha, a higienização das mãos, o cuidado com todos os vendedores que estão usando máscaras. Então, na minha opinião, está sendo bom o retorno para o comércio e o retorno dos turistas, de voltar à cidade a uma nova realidade de normalidade.